Fala pessoal ligado no AgroNosso, manhã de sábado aqui na nossa roça Como vocês perceberam ontem, sexta-feira eu não vim trabalhar, tive que ficar em casa Tive que cuidar da minha neném, fazer outras coisinhas lá E hoje estou de volta, cheguei cedo aqui, não são nem 7 horas da manhã ainda Vou separar uns pedidos, que hoje eu tenho que colher alface americana e beterraba Creio que sejam as últimas beterraba que eu vou colher hoje Vamos dar um giro aqui também para ver o trabalho que os meninos fizeram aqui ontem E é isso, vamos que vamos, trabalho aqui não para hein Siga nossas redes sociais, arroba o AgroNosso, tamo junto, vem com nós Amanhã está bonita aí, nossa plantaçãozinha aqui de alface crespa Está desenvolvendo muito bem e vamos dar um giro na nossa horta aí Tchau Tchau Olha que beleza, nossa plantação de rabanete aqui com... Sete dias né, fez na quinta-feira, quinta, sexta e sábado, nove dias Rabanete realmente desenvolve bem hein Olha, não está bonita? Já já tem que chegar na enxadinha Vendo os capinturos já nascendo aqui Aqui era a nossa plantaçãozinha De uma alface crespa Os meninos passaram a tobata ontem Vamos encher isso daqui de beterraba Tem umas mudas que chegaram quinta-feira tardezinha Dez bandejas de crespa aí Cinco de beterraba E é aqui que as beterrabas vão Está aí nossa horta Bonita Não canso de falar que aqui é o lugar que eu mais gosto de estar Claro que é uma família né Deixar isso registrado também Então, sem demora Bora trabalhar Lavando as beterrabas aqui para o cliente E aqui estão as nossas mudas que chegaram na quinta-feira que eu falei Tem um pouquinho ali também Ficar sacando para plantar O que é 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 o que Tchau, tchau. Tchau. Nessa parte aqui fizemos um, dois, três, quatro, cinco, deu seis canteiros praticamente. Aqui deu para fazer três canteiros e meio. Tchau. Tchau. Aqui fizemos dez canteiros prontinho aqui para plantar, vamos plantar rabanete nele segunda-feira sem falta. Dezenove canteiros e meio fizemos aqui com a Tobata na nossa horta hoje. Valeu pessoal. Esse foi o nosso trabalho de sábado aqui na Horta do Agronosso. Sigam nossas redes sociais, arroba o Agronosso e tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.